Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Ministério da Energia da República do Cazaquistão anunciou que descobriu e encerrou 13 operações de mineração de criptomoedas. O governo executou a paralisação como parte de seus esforços para regular o setor de mineração de Bitcoin, que se tornou cada vez mais popular nos últimos anos. De acordo com o comunicado oficial, os mineradores estavam usando muita energia, com um consumo total de energia de 202 megawatts. De acordo com o governo cazaque, os esforços para identificar e desconectar as fazendas de mineração de redes elétricas continuarão. Após a descoberta de operações de mineração ilícitas, os órgãos autorizados tomarão ações operacionais e investigativas. Como o segundo maior produtor de Bitcoin do planeta após a repressão das criptomoedas na China, o consumo de energia do Cazaquistão disparou. Conforme relatado, o Cazaquistão abrigava mais de 18% da taxa de hash do Bitcoin do mundo em agosto de 2021, atrás apenas dos Estados Unidos. Em abril, antes da repressão à mineração da China, o número era de apenas 8%. Em junho de 2021, o presidente do Cazaquistão aprovou a criação de uma categoria tributária para mineração de Bitcoin, que talvez tenha sido motivada pela atitude anti-Bitcoin da China. Em 2021, devido à hostilidade das autoridades chinesas, empresas chinesas de mineração de BTC, como a Canaan e BTC.com, se mudaram para o Cazaquistão. Em 8 de fevereiro, o presidente Kazak ordenou uma investigação em nível de gabinete sobre a mineração de criptomoedas, com o primeiro vice-ministro das Finanças do Cazaquistão, propondo aumentos de preços de energia para mineradores de criptomoedas. Segundo relatos, embora o presidente Tokayev não seja contra a mineração, os mineradores devem obter licenças, pagar contas de eletricidade em condições decentes e pagar impostos. Porque, claro, né, pessoal, o Estado tem que ser o Estado. E agora, com toda essa concentração de mineração no seu país, a galera precisa mais do que nunca arrecadar. Embora o setor de mineração seja amplamente concentrado no país, provavelmente todos esses fatores vão fazer com que ele perca a sua grande participação nas taxas de rege. Mas vamos continuar de olho.